Olá pessoal, pensou em mala pra viagem? Bolsa de nylon, de couro, mochila, cinto... É na Dilopret. É na Dilopret. Esse aqui é o seu Humberto, gente boa, e vai me ajudar a mostrar os produtos da Dilopret pra vocês. Vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Pasta executiva, fala pra mim quanto? A bolsa é 14 mil cruzeiros por 5,500. Olha só. Executiva unissex. De 14 mil, sai por 5,500 aqui na Dilopret. Vou abrir e vou mostrar pra você dentro, ó. Em duas partes, ó. De 14 por 5,500, pasta executiva aqui na Dilopret. Vou deitar, senão ela vai cair. Aqui, ó. Bolsa feminina, quanto é essa? Isso, isso é barato. Essa é barata. De 3,500 por 1.200. De 3,500 por 1.200. De 3,500 por 1.200. Barato mesmo. Carteira em couro, em couraço. Me dá uma olhada, ó. Olha que coisa... Isso aqui é coisa fina, ó. Tem lugar pra você colocar o cheque. Sabe quanto? Sabe quanto? Senta. Barato. De 7,500 por 4,500. De 7,200 por 4,500. Olha aqui, você coloca o money pra fazer as compras aqui na Dilopret. E é cor, hein? Coro legítimo. Tem vários modelos. Coro legítimo. Cinto em Camurça. Também várias fivelas saindo pra você por 1.980. De 3,500. Esses aqui são de cor, ó. Fivela é o que não falta. De 3,500 por 1.980. É aqui na Dilopret. A Dilopret. A promoção vai funcionar amanhã, sábado, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Domingo no mesmo horário. A promoção vai até quarta-feira. Aceita cartão? Todos os cartões. Todos os cartões de crédito. Facilita o pagamento em 3 vezes pra você. Ou então 30% à vista. A Dilopret fica na João Cachoeira, 586 e também no 394. Fala os telefones pra mim. 829-0243 e 820-5246. Dilopret pensou em mala, bolsa? É aqui.